Olá, meus amigos! Essa vez fabriquei essa lindíssima flauta Pífano em som maior para meu amigo Juárez Niterói, Rio de Janeiro Um abraço, meu amigo Juárez! Nessa flautinha eu vou fazer um teste do som da afinação com essa linda melodia Aça Branca Vamos lá! Aça Branca 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 Se você está precisando uma ou querendo uma, é só entrar em contato através do nosso WhatsApp com o Leo Anco. E estaremos enviando para todo o Brasil. Você pode comprar através do Mercado Livre também, dividir em cartão. Muitas facilidades. E que Deus abençoe a todos vocês. E não esqueça de dar um like. Se inscreva em nosso canal. E até a próxima. Tchau, meus amigos.